É rapaziada, demorou o pós-jogo? Demorou, mas teve, e é isso aí. Salve rapaziada do canal, só que eles vão começar o pós-jogo do Timão contra o Palmeiras em casa, mas de casa não tem nada, né? Porque, que isso, Corinthians não ganha do Palmeiras faz um bom tempo, mano, mas só perde, acho que nos últimos quatro jogos o Corinthians não ganha do Palmeiras. Situação complicada, falando do jogo de hoje, Corinthians não jogou hoje, simplesmente não jogou. Se chutou uma bola no gol, foi muito, que eu acho que foi a bola do pênalti do Luan, foi a única coisa que aconteceu, porque de resto, o Corinthians não chegou uma vez no atalho do Palmeiras, o Palmeiras superior o jogo inteiro, superior o jogo inteiro. Mancini demitido, não sei se concordam ou não, porque não é o técnico que vai mudar o time do Corinthians, o time é ruim, o elenco é ruim, a diretoria passada, gastou muito dinheiro, não tem dinheiro para contratar esse ano, então não tem o que fazer, não adianta colocar o Pepe Guardiola, Renato Gaúcho, pode esquecer, torcedor, porque é muito caro, o Corinthians não vai contratar, então, se vier um técnico, vai ser, acho que no máximo, o Carelli de volta, e não adianta reclamar se empatar o jogo. O time do Corinthians muito apático hoje, sem jogadores bons, cara, a Lua perdendo o pênalti também não é culpa dele, cara, bateu bem ali, bateu forte, não bateu com gracinha, mas o time do Corinthians não jogou hoje, quem jogou foi o Palmeiras, parece que o time do Corinthians estava jogando num treino, parece que era treino do Corinthians, e jogo do Palmeiras, e os caras jogando fora de casa, atacando, e o Corinthians não conseguiu atacar uma bola. Talvez faltou o Fagner ali na direita, faltou, mas o moleque João Vitor jogou muito também, Ramiro não jogou nada, Cauê, foi mal, Cauê não jogou bem também, Raul Gustavo muitas vezes tentando sair jogando, que não precisava, o Jefferson foi muito bem naquela tirada lá, mas de resto é isso, família, é torcer para melhorar, vender uns jogadores, ter dinheiro para somente, acho que daqui a uns dois anos, a gente voltar a ganhar alguma coisa. O pós-jogo é triste, mas é realista, família. O time não jogou nada, o Corinthians não jogou, e só o Palmeiras jogou, essa foi a minha visão de hoje, minha opinião, não sei de vocês, deixa aí nos comentários, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no nosso canal, que é fera demais, o vídeo quase todo dia aqui sobre futebol, FIFA, e é isso. Lembrando, eu acertei o placar do jogo no FIFA, quem não acompanha a simulação, vê aí depois, fechou? Se pá, vai ter simulação também da final, fechou rapaziadinha? É isso, tamo junto, e eu fui!